Te juro, cumpade, hoje é só de voz, hein? Aladrão Aladrão, 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 mas se pinta de varão Aladrão, 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 mas se pinta de varão Senta na minha mesa, beca minha cerveja Serrote o meu whisky da bica, minha mulher Serrote da balada, ladrão de namorada Cuidado que esse cara não se pode confiar Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Cuidado que esse cara um fé da puta carrozeiro E senta do seu lado, e só anda quebrado Mas se pinta de varão, aladrão, aladrão, aladrão Mas se pinta de varão, aladrão, aladrão, aladrão Mas se pinta de varão, aladrão, aladrão, aladrão Mas se pinta de varão Eita, nós, aí é ligeiro, viu? Liza igual que abre, hein? Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Cuidado que esse cara não vem na puta carro seu E se tabo o seu lado Mas só anda que pra doa Vai ter pinta de barão, mas aladrão, ladrão, ladrão Vai ter pinta de barão, aladrão, aladrão, aladrão Vai ter pinta de barão, aladrão, aladrão, aladrão Mas tem pinta de barão Aladrão, aladrão, aladrão Mas com pinta de barão Eita rapaz, encosta só pra ser rodável Ah, te juro, compadre Desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Gajar sou ret, lei, vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Desce uma pro papai Ei garçom, não quero mais Gajar sou ret, lei, vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Depois que você foi embora Eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo? Pra minha vida desgraça Estou morrendo as fute, vi tanto chorar Bebendo de noite, em casa e no bar Estou morrendo as fute, vi tanto chorar Bebendo de noite, em casa e no bar Pode esquecer, essa foi a solução Gajar sou ret, lei, vou tomar só no litro Gajar sou ret, lei, vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Depois que você foi embora Eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo? Pra minha vida desgraça Estou morrendo as fute, vi tanto chorar Bebendo de noite, em casa e no bar Estou morrendo as fute, vi tanto chorar Bebendo de noite, em casa e no bar Pode esquecer, essa foi a solução Gajar sou ret, lei, vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Desce uma pro papai Ei garçom, eu quero mais Gajar sou ret, lei, vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Desce uma pro papai Ei garçom, eu quero mais Gajar sou ret, lei, vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Tô só assuntando esse negócio, hein? É no piseiro Roger, são de boys, viu? Te juro, papai Chama na pressão Roger, são de boys Isso é do meio Pois chama o Uber pra mim Eu já tô bebindo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Pois chama o Uber pra mim Eu já tô bebindo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Ô bicha doida, vodka marvada É só sair, papai, eu bebo essa danada Minha unha ligando, olha a canetada BRF tá na área, ela é danada Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Eita, vodka marvada, hein Te juro, papai Ô bicha doida, vodka marvada É só sair, papai, eu bebo essa danada Minha unha ligando, olha a canetada BRF tá na área, ela é danada Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Eu chamo o Uber pra mim Eu já tô bebendo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Eu chamo o Uber pra mim Eu já tô bebendo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Eu só sentou nesse negócio, meu filho Bebeu? Rapaz, é assim, ó Se beber não dirijo, já te dirigiram, bebe, hein Deixa eu beber Roger, sou de voz Alô, meu cumpadre, se liga na letra, ó Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Tira onda de playboy, de galã e sapadão Mas não vale nada Elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanção Que é ostentação, um do cabra que tem dinheiro Se não tiver, se liga aí E elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanção Que é ostentação, um do cabra que tem dinheiro Se não tiver, se liga aí Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque sai com a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada E vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque sai com a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Fica esperto, hein, compadre Tira onda de playboy, de galã e sapatão Mas não vale nada, elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanção Que é ostentação, um do cabra que tem dinheiro Se não tiver, se liga aí E elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanção Que é ostentação, um do cabra que tem dinheiro Se não tiver se liga aí E vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Se liga, cumpadre, se não cuida tem quem cuida, hein Rocha é só de voz Quem não sabe dançar, é só mexer Eita nóis Se você não sabe dançar, rola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender, se liga aí que eu mostro pra você Mas se você não sabe dançar, rola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender, se liga aí que eu mostro pra você É só mexer, 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 pode mexer, né, sem parar É só mexer, 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 balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, só mexer, pode mexer, né, sem parar É só mexer, 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 balança o corpo pra lá e pra cá Se você não sabe dançar, rola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender, se liga aí que eu mostro pra você Mas se você não sabe dançar, rola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender, se liga aí que eu vou te ensinar É só mexer, 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 pode mexer, né, sem parar É só mexer, 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 balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, 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 pode mexer, 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 pode mexer, né, sem parar É só mexer, 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 balança o corpo pra lá e pra cá Eita nóis! Uma bolinha assim! Eita nóis! É só mexer, galera! O povo tá me chamando, é de sujeito baladeiro Eu sou aflamado como o cara do piseiro Já chego tirando onda, gastando muito dinheiro Cheio de lopinho, já causando desespero Os mano se incomoda, a mulher era pirada em vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Os mano se incomoda, a mulher era pirada em vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Meu telefone vibra no grupo de inteiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro Meu telefone vibra no grupo de inteiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro A galera me chama porque eu sou pancadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou pancadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão Eita nóis! O piseiro bruto do caramba, senhor! O povo tá me chamando, é de sujeito baladeiro Eu sou aflamado como o cara do piseiro Já chego tirando onda, gastando muito dinheiro Cheio de lopinho, já causando desespero Os mano se incomoda, a mulher era pirada em vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Os mano se incomoda, a mulher era pirada em vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Meu telefone vibra no grupo de inteiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro Meu telefone vibra no grupo de inteiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro A galera me chama porque eu sou pancadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou pancadão Eu sou pancadão e eu sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão Te juro, pai Vai teu cabelo vermelho, hein Eita nóis! Rocha Zorio Boys, hein? É meu piseiro, meu filho, ó Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha, invadindo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha, invadindo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha, invadindo até o chão Requebra, rebola, remexe o sorso Ela é a sensação Empinando o rabitão Requebra, rebola, remexe o sorso Essa mina é pração Quica, quica, até o chão Requebra, rebola, remexe o sorso Ela é a sensação Empinando o rabitão Requebra, rebola, remexe o sorso Essa mina é pração Quica, quica, até o chão Horrível, licenou o caramba, hein? Ojeição de voz, hein? A mulher Ojeição de voz Aí vem chegando, hein, meu filho Te juro, compadre Eu falei que eu não prestava mesmo Assim você provou Agora se lascou Eu sou doce, feita e mel E você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo Eu falei que eu não prestava mesmo Assim você provou Agora se lascou Eu sou doce, feita e mel Eu sou doce, feita e mel E você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não era floccheira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra Mas eu sou de ninguém Eu falei que eu não prestava mesmo Eu falei que eu não prestava mesmo Se você provou Agora se lascou Essa história de decoração de pedra Mas eu sou de ninguém E o mundo não me espera Eu falei que eu não era floccheira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra Mas eu sou de ninguém E o mundo não me espera Você que nem dizia Que não se apaixonava Que era só um lance Ou uma simplificada Dizia ser durona Mas já desmoronou Aceita que do amê Na sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava mesmo Assim você provou Agora se lascou Eu sou doce, feita e mel E você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo Assim você provou Agora se lascou Eu sou doce, feita e mel E você já viciou Tá sofrendo de amor Corre, vou ler seu desgramado, hein Eu te falei, hein O pai aqui é top E você já viciou Eu sou doce, feita e mel 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí